Cê sabe, eu tô dando a volta por cima Cozinhando um hit igual metafetamina Yes in the air no estúdio fazendo a chacina Onda que te sonda, te pega e vicia Fazendo fumaça, eu foneço a onda que você pedia Dentro dessa mala, eu carrego tudo que tu não sabia Subiu pra sua mãe, tamo tocando na playlist da tua filha Antes longe do holofonte, hoje minha firma tá gerando fila O dia é tudo da Espanha, tchua tchua é a fragácia O papo segue na elegância, a bunda dela balança Só ouvi meu som no repeat, no bolso da calça california kiff E esses cara não admitem, quer colar comigo só pra ficar rich Pra fazer bom beton no pique, eu sou número um da vitrine Tô todo tranjado de grife, só perfume caro na minha pele Passando uma pá dessa nota, só pra bicho expondo caro na pele Essa bitch olha essa pulsa e já ferve Enquanto cê fala a firma só cresce Só virou tendência de moda, enquanto eu faço isso minha gorda cresce De novo e de novo sigo repete, de novo e de novo sigo repete Já virou rotina, comprando a fafete e ela desce, esloura Achei vim de cá numa bolsa da frente, vai surdo, sora No pescoço só estrela cadente, mandei o Johnny cravejar meu dente Botou fechado na gola da blusa, toma cuidado meu peito e te fura Fica esperto pra sua viatura, sempre no ciclo minha vida não muda Não deixa o vício mudar minha postura, tô corrompido mas minha alma é pura Cê sabe eu tô dando a volta por cima Cozinhando um hit igual metafetamina E esse dia é do estúdio fazendo a chacina Onda que te sonda, te pega e vicia Fazendo fumaça, eu forneço a onda que você pedia Dentro dessa mala, eu carrego tudo que tu não sabia Subiu pra sua mãe, tamo tocando na playlist da tua filha Antes longe do holofonte, hoje minha firma tá gerando filha Tchau 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 Tchau